Por ingrata, tem alguém pra te acolher Um sentimento que maltrata, me faz esquecer E se na vida tudo passar, só o amor pra nos prender Jura de amor, recorreu e adiou Não me faça mais o amor Quando jura de amor, recorreu e adiou Não me faça mais o amor Em água pra viver, não dá pra ficar sem Em água pra viver Não dá pra ficar sem você 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 Se a vida for ingrata, tem alguém pra te acolher Um sentimento que maltrata, me faz esquecer E se na vida tudo passar, só o amor pra nos prender Jura de amor, recorreu e adiou Jura de amor, recorreu e adiou Não me faça mais o amor Não me faça mais o amor